Opa! Boa tarde meu povo! Hoje vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um licor de limão, limão siciliano, que a minha esposa vai fazer o passo a passo. Aí lembrando você que o objetivo do canal é sempre incentivar você a fazer coisas naturais, coisas que você plante no seu quintal, na sua horta, enfim, tentar ajudar, motivar você a fazer uma coisa natural, caseira, que você possa fazer com custo mais baixo. Sempre incentivando e motivando você. Enfim, é um licor de limão, o limão siciliano, e agora vou fazer o passo a passo que minha esposa vai fazer, aí segue o vídeo. Olá então, vamos fazer um licor de limão. Vou começar descascando os limãos, com a ajuda de um descascador de batatas. Vamos tirar o mínimo possível do branco, só a casquinha mesmo, tá? Então, esse é um licor caseiro, tá? Eu vou estar fazendo com vodka, mas você pode fazer com álcool, a receita original dele é feita com álcool, álcool de cereais. Mas eu vou usar vodka, você pode fazer com cachaça também. Então, eu tô usando casca de quatro limões, vou usar 700 ml de vodka, 200 ml de água e 150 gramas a 200 de açúcar, pra fazer a calda depois. Mas no decorrer do processo eu vou mostrando. Eu retirei apenas as cascas, só a casquinha amarela, o mínimo possível do branco, tá? Porque senão ele vai ficar ácido. Esse licor é ótimo, ele é pós-refeição, bem digestivo. É uma forma caseira de estar aproveitando o que você tem em casa. No caso, você pode fazer pra presentear os seus amigos, fica um belo presente. É um licor italiano, conhecido mundialmente por limonchelo. Eu, particularmente, prefiro dizer que é apenas um licor de limão siciliano. Então, retirada todas as casquinhas, tá? Eu vou colocar nesse vidro, porque ele vai ficar agora, nessa imersão, de 10 a 20 dias. Quanto mais tempo você deixar, melhor o seu licor vai ficar, tá? Então, vou colocar as cascas. Tem quem goste de colocar folhas de limão, dá pra colocar grãos de café também. Eu prefiro só assim. Então, eu vou colocar todas as casquinhas. Já foi lavado os limão quando foram colhidos, tá? Então, estão limpos, bem higienizados. Então, aqui eu tenho 700 ml de vodka separada. Com a ajuda de um funil, eu vou colocar. Vou até encher, porque é 750 ml esse vidro. Pronto, agora eu vou fechar e vou levar pra geladeira. Vai ficar lá esquecido por uns 15 a 20 dias. Eu tenho um outro já, que já foi feito há um tempo, tá em andamento. E daí, vou dar sequência pra vocês. Então, aqui eu tenho o que eu fiz há uns 10, 15 dias atrás, que tava na geladeira, tá? Ele muda a cor, olha, tá bem a cor do limão siciliano, bem amarelinho, tá? Agora eu vou pegar. Eu tenho uma xícara e meia de açúcar aqui. E 200 ml de água. Eu vou levar ao fogo até ele ferver, desmanchar todo o açúcar e ficar uma calda. E daí eu vou misturar nesse líquido. Então, tá fervendo há uns 5 minutos a nossa calda. Vou botar uma calda fina, ó, um xarope praticamente. E tá pronto pra fazer a mistura com a vodka. Eu vou deixar esfriar um pouquinho pra misturar. Bem, então, aqui a gente tem o que eu já preparei há uns 15 dias atrás, tá? E o que eu fiz hoje, ó. Dá pra ver que a coloração da vodka tá totalmente diferente. Ele pegou a cor da casca do limão, tá? Aqui tem o xarope que eu fiz. Deixo nessa espessura. Ele já tá quase frio. E eu vou misturar. Se você tiver tempo, você pode deixar com as cascas, junto com esse açúcar, essa calda, por mais uns 5 dias antes de coar. Mas eu já vou finalizar ele pra vocês verem ele pronto. Esse licor deve ser mantido congelado. Bem geladinho, pra tomar pós-refeição, que ele acaba sendo digestivo. Lembrando que é um licor conhecido mundialmente. A receita original é feita com álcool de cereal. Eu estou usando vodka, você pode fazer com cachaça também. Eu tô fazendo, mostrando uma forma caseira. É como eu faço aqui em casa. Não é nada industrializado, é apenas uma forma caseira de utilizar as cascas do limão. E com o limão, depois eu vou fazer uma tortinha de limão também. Nada vai fora. Então, tá pronto, tá? Eu vou colocar ele num recipiente e manter ele bem gelado. Então, o nosso licor está pronto. Vou colocar ele na garaça dele. E vou manter no congelador, tá? Ele tem que estar bem geladinho pra gente tomar. Ele fica com uma cor linda. Servir um pouquinho pra ver a coloração que ele está bem amarelinho. E é isso aí. Com a parte que sobrou dos limão, vou estar fazendo uma torta de limão daqui a pouquinho pra utilizar. E aqui tá o limão de... O licor de limão ou o limão cello, como todo mundo conhece. É conhecido mundialmente. Uma forma caseira de apresentar pra vocês. Então, é isso, meu povo. Mais um vídeo mostrando pra vocês, dessa vez, um licor de limão. E você pode, tipo, colher o limão na sua própria horta. Enfim, o licor de limão. E se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Pra dar uma força pra nós. Continuar fazendo outros vídeos. Incentivando. Sempre incentivando você a fazer coisas diferentes. Enfim, motivando e incentivando. Pra você ter o melhor custo, benefício. E fazer uma coisa do seu gosto. Caseiro mesmo, artesanal. Fiquem com Deus. Agora, vamos lá.